Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez é o Mundial de Esportes Aquáticos, que está em sua reta final. Só tem o dia de amanhã e domingo e acabou a competição. Infelizmente, sua reta final aí, o Mundial de Guangzhou. Vou começar falando pelo polo aquático feminino. Na disputa do bronze, a Austrália bateu por 10 a 9. A Hungria, a Zoya Arancini e a Rita Kesteli, com três gols cada uma, foram as artilheiras do jogo. E a Austrália se vingando da Olimpíada. Nos Jogos Olímpicos, Hungria e a Austrália foi um jogo das quartas de final, que a Hungria eliminou a Austrália da Rio 2016 e a Austrália fica com a medalha de bronze. A Austrália controlou bem o jogo a partir do segundo período. E um resultado extraordinário. A Austrália é uma touca pesada do polo aquático feminino. A Austrália não vinha bem nos últimos anos, vinha tendo resultados inconsistentes. Mas a Austrália é aquele país que ela adormece e sempre volta. Nunca se pode duvidar da Austrália. E quando a Austrália volta, volta sempre mais forte. Na grande final, como esperado, os Estados Unidos massacrou a Espanha com 11-6. A Kelly Nisrael e a Roser Tarragó, com três gols cada uma, foram as artilheiras do jogo. Os Estados Unidos, para variar, dominando o polo aquático feminino, é o time favorito ao tricampeonato olímpico. Ano que vem, em Tóquio, a Espanha fica com a medalha de prata. Na natação, tivemos várias provas eliminatórias, semifinais e também finais. Nos 50 livre, eliminatórias e semifinal. O Kaleb Dressel fez o melhor tempo com 21-18. O norte-americano, sensação da natação. Inclusive, muitos falam que o Kaleb Dressel é o novo Michael Phelps. O Dressel não gosta muito disso. E é uma coisa também que eu não gosto muito. Falar que tal nadador é o novo tal coisa. O Dressel é um nadador sensacional, mas... Novo Phelps eu acho um pouco de exagero. Vamos com calma nas comparações. O Bruno Fratos, brasileiro, fez 21-53. Benjamin Proud, da Grã-Bretanha, 21-56. O Christian Glocomev, que é da Grécia, fez 21-60. O Vladimir Morozov, 21-65. Pavel Juracek, da Polônia, 21-69. O Shinri Shio Ura, do Japão, 21-74. O Michael Andrew, dos Estados Unidos, pegou a última vaga com 21-77. O Marcelo Quereguini, o outro brasileiro na prova, com 22-19. Muito longe da vaga. No I-50 livre, o Kaleb Dressel é o favorito para a medalha de ouro. A briga aí vai ser pela prata entre o Bruno Fratos, brasileiro, o Proud, da Grã-Bretanha, o Glocomev, da Grécia. E não se engane, o Glocomev realmente é russo. Ele tem descendência russa, se não me engano, nasceu lá, enfim. Mas compete sob a bandeira da Grécia. E o Morozov, russo, são os candidatos aí a prata e bronze. Nos sem borboleta, adivinha quem ganhou? Sim, ele mesmo, Kaleb Dressel. 49-50, ele quebrou o recorde mundial nas eliminatórias. Record mundial que era só do Michael Phelps. O Andrei Minakov, da Rússia, fez 50-94. E tem agora o recorde russo da prova. O Christophe Milak, da Hungria, fez 50-95. Chad Leclaw, da África do Sul, 51-40. Marius Kist, da Alemanha, 51-50. Medi Metelar, da França, 51-62. James Guy, da Grã-Bretanha, 51-69. E o Matthew Temple, da Austrália, 51-70. Nos sem borboleta, Kaleb Dressel é o favorito ao ouro. E a briga aí vai ser pela medalha de prata entre o Minakov e o Christophe Milak. Quem pode surpreender nessa prova é o Chad Leclaw. O Chad Leclaw é um nadador de final. Ele costuma fazer tempo qualificatório na semifinal. E na final ele nada tudo o que pode. É um nadador fenomenal. Não se pode duvidar do talento do sul-africano Chad Leclaw. Nos 800 metros livre, pelo que vi nas eliminatórias, o reinado da Ledeck está ameaçado. O melhor tempo foi de Lea Smith, dos Estados Unidos, 8-17-23. A Ledeck fez 8-17-42. A australiana Ariar Metitimos fez 8-19-42. A Simona Quadarella da Itália fez 8-20-86. A Wang Jianjai-Jie da China, 8-20-91. Sarah Kuller da Alemanha, 8-22-95. A Mireia Belmonte Garcia da Espanha, que não vive boa fase, 8-20-8-22. A Ki Maverton da Austrália pegou a última vaga com 8-29-70. A Viviane Jungblut, que era brasileira na prova, foi a 19ª colocada. Esta prova promete muito. A Ledeck é favorita, sim. Mas Lea Smith e Ariar Metitimos vão mandar o seguinte recado para a Ledeck. Oi, eu estou aqui. Na minha opinião, essas três vão brigar pelas medalhas. A Simona Quadarella da Itália. Corre por fora nesta prova. Nos 200 metros costas para mulheres, a Regan Smith dos Estados Unidos, nadadora de 18 anos, quebrou o recorde mundial com 2-0-3-35. E ela não acreditou no que fez. A meta dela era qualificar para a final e ela quebrou só o recorde mundial da prova. Realmente uma coisa fenomenal. A Kylie Macy do Canadá fez 2-0-6-5-7. A Margarita Panziera da Itália, 2-0-6-62. Mina Etherton da Austrália, 2-0-7-38. Katyn Carrossu da Hungria, 2-0-7-48. Kayleigh McKeown da Austrália, 2-0-8-19. Taylor Ruck do Canadá, 2-0-8-42. E a Caitlin Burian da Hungria, 2-0-9-40. Regan Smith é a favorita para a medalha de ouro. E a briga nessa prova vai ser pela prata. Kylie Macy do Canadá, Margarita Panziera da Itália, Mina Etherton da Austrália, e a Katyn Carrossu da Hungria, são atletas muito fortes que vão brigar. E quem pode surpreender é a Kayleigh McKeown da Austrália. Vai ser uma prova onde a briga pela medalha de prata promete demais. Nos 50 Borboleta Feminino, para fechar o giro aí por eliminatórias e semifinal, melhor tempo foi da Sari Ostrom, com 24-79. A Hanomi Kromowindjodjo, da Holanda, fez 25-54 e não se engane. A Hanomi Kromowindjodjo, ela tem descendência da Indonésia, mas ela compete sob a bandeira da Holanda. É mais ou menos o que acontece no futebol com o Hadja Nengolan, que também é descendente de Indonésios, mas joga pela seleção da Bélgica. A Marie Vatel, da França, fez 25-56. Kelsey Dahlia, dos Estados Unidos, 25-59. A Farid Osman, do Egito, fez 25-79. Penny Oleksiati, do Canadá, e a Brianna Trussell, da Austrália, fizeram 25-93. A Jeanette Otesen, da Austrália, pegou a última vaga com 26-01. O favoritismo nessa prova é todo da Sari Ostrom. E teremos uma briga aí que promete entre a Kromowindjodjo, da Holanda, a Vateu, da França, e a Keuze Dahlia pela medalha de prata. Quem pode surpreender nessa prova é Farid Osman, do Egito, que foi bronze no último Mundial. Primeira medalha do Egito em Mundiais de Natação. E é uma atleta muito forte nessa prova. Ela é a nadadora de final. Na final, ela costuma nadar tudo e mais um pouco. Falando agora das finais, nos 200 metros costas masculino, vitória do Evgeny Rilov, da Rússia. E o Rilov fez uma prova praticamente perfeita. A partir dos 100 metros, ele dominou a prova. E, enfim, foi uma prova fenomenal do Rilov 1,53-40. O Hayan Murphy, dos Estados Unidos, fez 1,54-12. E o Luke Greenbank, da Grã-Bretanha, 1,55-85. Foram os únicos atletas, esses três, abaixo de 1,56. Na prova dos 200 metros peito, falar o quê do Anton Shupkov? O cara quebrou só o recorde mundial da prova. Não tem o que falar. Foi uma prova perfeita do Anton Shupkov. E, convenhamos, o recorde dos 200 metros peito masculino estava com prazo de validade. Era um recorde que, mais cedo ou mais tarde, seria quebrado. E o Anton Shupkov quebrou com 2,06-12. O Matthew Wilson, da Austrália, fez 2,06-68. O Ipi Watanabe, do Japão, 2,06-73. Pódio aí de Rússia, Austrália e Japão. E uma prova onde ganhou quem foi perfeito. Shupkov quebrou só o recorde mundial. E isso já basta. Não tem muito o que analisar dessa prova. No 4x200 livre, masculino, prova de revezamento. Foi uma prova muito bacana de se assistir. Uma prova onde tivemos ali 5 países muito fortes. Austrália, Rússia, Estados Unidos, Itália e Grã-Bretanha. Sendo que a Austrália teve o domínio na maior parte da prova. Em algumas ocasiões, os Estados Unidos chegou na frente na troca de revezamento. Mas a Austrália foi perfeita. Não à toa, colocou quase um segundo de vantagem para os Estados Unidos. 7 minutos e 85. Esse tempo é o novo recorde da Oceania na prova. A Rússia fez 7,01-81. Os Estados Unidos competiu com a Itália pau a pau pela medalha de bronze. Os Estados Unidos fez 7,01-98. A Itália 7,02-01. Tempo aí muito próximo um do outro. E a Grã-Bretanha, que foi quinto lugar, fez 7,02-04. Olha aí a disputa que tivemos pela medalha de bronze. Disputa muito equilibrada. O Brasil fez 7,07-64 bem longe do pódio. O Brasil que havia quebrado o recorde sul-americano na eliminatória. Nos 100 metros livre, prova feminina, tivemos uma prova onde a Kate Campbell da Austrália era a favorita, mas a Kate Campbell perdeu rendimento no final e a vitória caiu no colo da Simone Manuel dos Estados Unidos, 52-04, o recorde das Américas para ela. A Kate Campbell fez 52-43 e a Sari Ostrom fez o tempo de 52-46. Uma prova de muito equilíbrio de parte a parte, mas onde a perda de rendimento no final fez toda a diferença e a Simone Manuel correu para o abraço para comemorar o ouro. Nos 200 metros peito, para fechar o vídeo, prova feminina, a Yulia Efimova começou num ritmo mais fraco, foi uma prova de ritmo mais fraco no começo, mas depois a mulher arrancou. Depois dos 50 metros, uma prova perfeita da Yulia Efimova, a Lily King, que foi eliminada na semifinal porque cometeu uma irregularidade no nado. E a Yulia Efimova fez 2-20-17, só isso. A segunda colocada, que foi a Tatiana Schumacher da África do Sul, fez 2-22-52. O bronze, que foi a Sidney Pickering do Canadá, 2-22-90. E o quarto lugar, da Ye Shiwen, 2-23-15, foi uma prova muito disputada no que diz respeito ao bronze, mas a Pickering do Canadá acabou levando a melhor e levou para casa a medalha de bronze no antepenúltimo dia do Mundial de Natação, um dia onde a Rússia foi a grande vencedora e a Simone Manuel dos Estados Unidos, foi a surpresa do dia. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!